E aí galera, mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News Galera, hoje eu vou falar aqui do queridinho do Brasil Um cartão de crédito que caiu no gosto dos brasileiros Não é só carro que é o queridinho dos brasileiros, não O cartão de crédito também Os brasileiros amam o cartão de crédito E eu sou um desses amantes aí do cartão de crédito Hoje eu vim falar aqui do BTG+, Mas antes, você que não é inscrito no canal Dá essa força aí para mim e se inscreva no canal Não vai custar nada para você Só você clicar lá, inscrever-se e pronto, já está inscrito E aí se você quiser receber novos vídeos Clica no sininho que aí O YouTube te mandará novos vídeos assim que for lançado E deixa o seu like, o seu dislike e também o seu comentário Tudo isso que eu falei é muito importante para eu dar continuidade no canal, ok? Porque quem me patrocina é o YouTube E lógico, vocês, se você se inscrever Eu sou patrocinado por vocês E aí dá para eu continuar com esses vídeos Galera, como eu falei aqui Eu sou um beta tester Quer dizer, eu fui nesse caso um beta tester do BTG+, Eu já tenho esse BTG desde o ano passado Do ano 2020 E aí o cartão é o antigo Vou mostrar para vocês aqui É esse daqui, está vendo? É um Platinum O limite até, o limite bom Não é um limite ruim É um limite bom mesmo Realmente um limite maravilhoso Porém, eu tenho a isenção apenas de um ano Da anuidade desse cartão Que é um Platinum Porque aí eu fui um beta tester E aí a boa notícia é o seguinte Quando eu falo lá para vocês Por que ele está sendo o queridinho Vou dar uma outra boa notícia Para aqueles que foram igual a mim Um beta tester Eu fiz uma carta com o meu próprio punho Escrevi com o meu próprio punho Para o BTG+, para o CEO do BTG+, Enderecei certinho Coloquei no correio Paguei lá Tudo ok lá no correio Coloquei Numa segunda-feira Quando foi numa quinta-feira Chegou Eu moro aqui no interior do Espírito Santo Quando foi numa quinta-feira Teve uma quarta-feira feriada Que foi dia 21 Dia Tiradentes Mas foi na quinta-feira O BTG já me ligou Retornando Que recebeu a carta E que me agradeceu pela carta E na carta Eu estava pedindo a eles Para que Aqueles que foram beta tester Que tem aí os cartões antigos Que seriam Para ser trocados Os cartões antigos E tem uma opção De ser De pedir uma outra variante Porque os novos clientes agora Estão sendo aprovados aí Eles podem escolher Uma gama de cartões Né De Do gold Até o black E na época Que nós pedíamos Mas nós não tínhamos Essa opção Por que Eles faziam Uma análise de crédito E aí pelo perfil Ele mandava o cartão Pelo perfil Do cliente Não Por escolha do cliente Mas sim pelo perfil E aí o meu perfil Era ter um platino E aí eles mandaram E aí eles mandaram para mim Um plástico Um limite até legal Ok Um limite muito bom mesmo Muitas Mas muitas vezes aí Maior do que o limite Do Nubank Mas muitas vezes mesmo Coloca aí Várias vezes Então Multiplica aí De 20 vezes Tá O limite aí Oferecido Pelo Nubank Nubank Nesse caso E aí Muito bom Só que aí Eu pago agora Vou pagar Daqui a um ano Quando vencer agora Um ano Eu vou pagar Anuidade de 15 reais De 45 Mas eu mandei Essa carta E pedi Eles falaram Que vai ter Novos portfólios Entendeu Eles vão ter aí Já está já Na Na ideia deles Para fazer Essas mudanças E dar a escolha A esses clientes Que era o BetaTest Que foi um dos primeiros A conseguir o cartão De crédito deles Que é igual eu Para ter uma Opção de escolha De variantes Ok Muito bem Galera Por que que está sendo Queridinho Da galera Esse BTG+. Porque Além de ele estar Aprovando em massa Entre cada Comentário Que eu tenho Nesse canal E comentário Que eu tenho Em outro canal Que eu faço parte Junto com o meu filho Entre 100 comentários Apenas um Apenas um É Diz que não foi Aprovado De cada Entre 100 Comentários Apenas um Então A aprovação deles Está sendo aí Acima de 99% E aí eles estão É Como pode ser Aprovando limite Acima de mil reais Tá Tem limite aí Que ele libera limite De mil e duzentos Mil e quinhentos Dois mil Dois mil e duzentos Dois mil e quinhentos Três mil Quatro mil Cinco mil Estão aprovando aí Dependendo aí Não só do teu perfil Como da escolha Do cartão Que tu escolheu Ok Desses novos Estão vindo agora Antes não era Como eu falei lá No começo do vídeo Que era apenas Pelo perfil da pessoa Eles não estão Eu ofereceria o plátino O black ou até mesmo O black ou até mesmo Mas não tinha como Ter opção Agora tem O que era mastercard O BTG mais Estão aprovando aí A galera Em massa Tá De cem Apenas um Lá nos comentários Desse canal E do outro canal Apenas um Não Entre cada cem Um não foi aprovado Então significa Que estão aprovando aí 99% Esse é o queridinho Do Brasil BTG mais Se você não tem Baixa o aplicativo aí Vai lá Na tua loja De aplicativo Do teu smartphone Tanto Android Como iOS Baixa o teu aplicativo aí Peça aí Abre a tua conta BTG mais E aí tu pode escolher O cartão Agora pode escolher Tu escolhe o teu cartão Qual que você quer Se você quer o gold Enfim Tem várias Vai ficar aqui Eu vou deixar aqui Um print aqui Dos cartões Aqui Pra você Olhar como eles são bonitinhos E aí você pode escolher E conforme tu escolher Tu vai pagar anuidade Ou não Tá E aí o limite Será em cima Daqueles cartão Que tu escolheu Ok E também Em cima do teu perfil Não é necessário Comprovar renda Não é necessário Comprovar renda Porém tem que colocar Alguma coisa lá Que você ganha Tá Mas só apenas Colocar Não é necessário Comprovar E aí As outras coisas Você já sabe Tem que ter o CPE Uma CNH Ou uma RG Que é a identidade Comprovante de Residência E vai tirar Uma selfie Também tem que ter Um telefone válido E um e-mail válido Galera Vai aí Novo queridinho do Brasil BTG Muito obrigado mesmo Por ter ficado Até o final do vídeo E fui